O que é o Conselho Ecumênico Vaticano II? Mas o Conselho Vaticano II é o mais próximo de nós. O Papa São João XXIII, cuja festa se comemora também nesse dia 11 de outubro, quando se abriu o Conselho Vaticano II, já desde 1959, já tinha falado sobre o Conselho. Tinha já refletido sobre essa inspiração, sobre a presença da Igreja na pastoral e também na presença da Igreja no mundo de hoje. E justamente começou em 1962 o Conselho, ele morreu em 1963, portanto ele apenas trabalhou na primeira fase do Conselho, depois Paulo VI deu continuidade, São Paulo VI, mas sem dúvida que é um grande momento para todos nós. A Igreja refletiu sobre si mesma, sobre sua vida, sua caminhada, sua presença no mundo. Momento muito importante para a história e que muitos trabalharam antes do Conselho para preparar os documentos, para refletir, e durante o Conselho, que durou até 65, e depois do Conselho, para colocar em prática as orientações e as normas do Conselho Vaticano II. Portanto, neste ano, quando nós comemoramos 60 anos do Conselho Vaticano II, no dia também da memória de São João XXIII, nós pedimos a Deus que cada vez mais possamos olhar com fé os acontecimentos, ver a história da Igreja, a luz do Espírito Santo e fazer a nossa parte. Quantos passos dados, quantos documentos importantes, nós somos chamados de aprofundar, a conhecer, e ao mesmo tempo haver a ação do Espírito Santo que conduz a Igreja. Nós cremos nessa ação e vemos isso acontecer presente no meio de nós. Nós que vivemos 60 anos depois do início do Conselho Vaticano II, nós que somos também frutos de todo um trabalho de reflexão do Conselho Vaticano II, que ao valorizá-lo e agradecer a Deus também a inspiração que deu a São João XXIII, e aqueles que continuaram, em especial São Paulo VI, nós sejamos também dóciles à ação do Espírito Santo hoje, para melhor evangelizar, melhor anunciar a palavra de Deus, ainda mais esse mês missionário, a Igreja e a missão, sejam minhas testemunhas, como recorda bem nesse mês das missões. Portanto, que nós rezemos, que nós vamos caminhar juntos, e que a celebração dos 60 anos do Conselho Vaticano II, que se fazemos no dia de São João XXIII, nos arrugem ainda muito mais a ser igreja animada pelo Evangelho, presente no mundo e na sociedade, anunciando Jesus Cristo como Senhor da tua própria vida e da história. Que Deus nos conduza, que o Espírito Santo nos ilumine cada vez mais.